Fala família, tudo bom? Queria passar pra vocês uma notícia que comprova e não é uma notícia boa, claro mas comprova a competência e qualidade do serviço prestado pela BNP Seguros e Consórcios Essa semana o Renan entrou em contato comigo me contando uma história bem cabeluda de que aconteceu lá e assim, eu nem acreditei que isso aconteceu com a motocicleta que aconteceu onde aconteceu claro que em todo o Brasil existe sinistro existe roubo, furto enfim, mas eu não imaginava que fosse ocorrer nessa cidade com essa motocicleta e o Renan me pediu pra fazer esse vídeo sendo que vocês vão assistir o depoimento do proprietário da moto e olha só em Aracaju, Sergipe no dia 25 de novembro de 2019 às 17 horas em frente a uma loja na avenida Chanceler Oswaldo Aranha lá em Aracaju Sergipe, tá? esse inscrito que é o Marcelo eu não vou falar o sobrenome dele eu não sei se ele vai falar no vídeo mas é o Marcelo e ele tava lá ele foi comprar o material acho que ele foi comprar o material de construção alguma coisa assim ele parou a Chopper Road dele, galera Chopper Road o cara levou o cara levou a moto dele levou vocês vão ver no vídeo aí que as câmeras de segurança flagraram o infeliz levando a moto do Marcelo e depois vocês vão ver o relato do Marcelo então confira aí inacreditável confere aí Fala pessoal, tudo bom? Chamo Marcelo sou de Aracaju, Sergipe último dia 25 por volta das 5 e 30 da tarde eu tava numa avenida chamada Avenida Oswaldo Aranha aqui em Aracaju fui fazer uns orçamentos numa loja e umas ferramentas e fui comprar o material pra minha empresa e deixei a motozinha na porta e furtaram ela como eu sou assinante do canal do Tio Chico há um tempo eu conheci a BNP através dele entrei em contato com o Renan e fiz o seguro da minha moto é uma Chopperzinha 150 da Raul Jui e graças a Deus a moto tava segurada né cara porque o susto é grande você sair pra trabalhar e vai comprar alguma coisa pra sua empresa você entra numa loja quando você sai sua moto não tá mais lá tava tranquilo porque tinha seguro mas o susto fica né e aí ficar sem seguro não dá não hoje em dia bicho e eu agora como o próprio Renan disse né final de ano chegando parece que a malandragem tá fechando a cota então vocês que não tem seguro de moto carro ou o que seja procure a BNP cara não fique sem seguro não porque o susto é grande e o prejuízo também e hoje dia 6 eu recebi a notícia lá com o próprio Renan de que até dia 11 desse mês de dezembro a Sul América que foi o seguro que eu fiz que o Renan passou pra mim vai tá depositando dinheiro na minha conta 100% da tabela feita graças a Deus tá aí vou receber meu dinheiro da minha moto mas pra quem acha que seguro é besteira uma parcelinha de 56 reais que eu pagava por mês e tá aí hoje vou receber o valor integral pelo desprazer de ter minha morte furtada valeu galera procura BNP muito obrigado muito obrigado Ana valeu galera então pessoal como vocês viram o serviço prestado em excelência como eu sempre disse quem já entrou em contato com o pessoal da BNP sabe da qualidade do serviço do atendimento da atenção tanto do Jonas quanto do Renan e eu fico muito cada vez mais feliz de ter patrocinadores desse naipe aqui no canal e com sucesso foram os meus primeiros patrocinadores um beijo pro Renan um beijo pro Jonas eles patrocinam também o seguro das minhas motocicletas todas as minhas motocicletas eles que tomam conta né eles tomam conta de todos os seguros das minhas motocicletas então você quando você entra em contato com eles da BNP e fecha um seguro com eles pense o seguinte a função de uma corretora de seguros não é simplesmente assinar mandar o papel pra você assinar e acabou e acabou o vínculo não galera a corretora é que vai fazer esse essa ponte entre você que tomara que não aconteça isso mas se acontecer entre você e a seguradora então você não fica naquele desespero meu Deus o que eu vou fazer alá seja louvado o que eu vou fazer não você tem o suporte da BNP tanto o Jonas quanto o Renan eles vão fazer todo esse meio de campo então você não fica estressado porque os caras eles sabem o caminho das pedras eles vão te orientar direitinho o que tem que ser feito com a documentação manter você calmo pra você ter a motocicleta mais a motocicleta ou o dinheiro de volta né de acordo com o plano que você fez de seguro o mais rápido possível como aconteceu com o Marcelo então esse é o papel da corretora de seguros esse é o papel da BNP por isso que eu digo aqui pra vocês e muitos já fecharam o contrato com eles de seguro ou renovaram o seguro com desconto de inscrito é fato galera não é falácia não é bobageada não é de verdade você pode ligar pro teu antigo corretor você pode ligar pra qualquer corretora quando você faz a cotação lá se você trouxer essa cotação se fizer a cotação com a BNP é mais barato não tem papo porque os caras eles tem margem eles tem jogo de negociação e eles fazem desconto pra meus inscritos porque o propósito deles entrarem nesse canal como patrocinadores é exatamente ser a maior corretora de motocicletas do Brasil então esse é o objetivo da BNP então os caras tem preço eles são imbatíveis e lembrando os caras eles fazem contrato de seguro para o Brasil todo todo o território nacional então se você mora no extremo do país na fronteira não importa qualquer lugar do país ah mas eu não tenho não tem uma pessoa pra fazer a vistoria não tem problema dependendo da da seguradora que você faça você faz pelo celular toda a vistoria é feita pelo celular é remoto então você faz e tá segurada a tua moto em questão de minutos em algumas outras corretoras tem o profissional preposto que vai lá e faz toda a vistoria da sua motocicleta então não vai deixar de fechar negócio em hipótese alguma então antes de você fechar qualquer seguro eu garanto pra vocês manda o orçamento pede o orçamento manda o orçamento que você fez e pede pro pessoal da BNP manda pro Renan ou pro Jonas contato tá aqui embaixo sempre sempre e na descrição do vídeo se não tiver aqui se você lembrar de seguro olha aqui pro meu vídeo vê aqui na descrição manda o contato manda o whatsapp 24 horas os caras trabalham 24 horas não tô brincando não pode mandar se você tá assistindo esse vídeo de madrugada manda mensagem pra eles que eles te respondem na primeira hora útil de trabalho deles eles respondem tá e é isso tô muito feliz não pelo fato do Marcelo ter passado por isso mas muito feliz por mostrar pra vocês cada vez mais a excelência dos meus patrocinadores a excelência da BNP eu fico muito orgulhoso eu falo de boca cheia mesmo porque isso me enche de orgulho porque eu só trabalho com empresas idôneas e de primeira linha tá bom? então deixa aqui o comentário de vocês se você tem uma boa experiência com a BNP coloca aqui pra galera ver se vocês tiveram um bom atendimento foram bem atendidos se vocês tiveram um desconto coloca aqui nos comentários pra que todo mundo veja como a BNP é massa beijão pra o Jonas o Renan beijo pra você que tá assistindo muito obrigado pela confiança de todos que fecharam com a BNP eu representando aqui BNP seguros e consórcios lembra que tem consórcio também tá agradeço a todos vocês um beijo e até amanhã valeu